Boricedes, o cara das bandas Correr, de onde isso vem Se tenho alguma chance a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Oh, paixão do ícone Quero saber Se o clima é pra romance eu vou deixar correr De onde isso vem Se tenho alguma chance a noite vai dizer Por isso todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Então Seressa da Clecinha É só pedrada Será que a minha cena é morrer na solitão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solitão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sem que ainda minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende Um tudo, um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que a minha cena é morrer na solitão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solitão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sem que ainda minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende Um tudo, um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende Minha felicidade depende Um tudo, um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Oh, tá aí posada, aluno do Vicente lá em São Luís O Maranhão Se bora junto, se bora essa malha JD Produções, Alô Joyce, Alô Dani Um beijo Seressa da classinha, bebê É só pedrada Chama, vem Meu sorriso iluminado Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina Vem eu procurando mais Desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração O teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado Me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço Teu abraço é meu sossego Teu corpo é o meu calor Teu carinho é o meu chamego A felicidade A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz amor comigo Faz essa vontade Do meu coração Do teu jeito apaixonado Os teus olhos cor de mel O perfume do pecado O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo é meu calor Que carinho é meu sossego Que carinho é meu chamego Me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do meu coração Que carinho é meu sossego Se esconde Se esconde pra mexer Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Se esconde pra mexer no celular 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 Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto A tua vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta tem longeir Que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo porque Tá comigo porque Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo porque Sinto em outro cara na jogada e tampa a sua mão E vai comigo em viver Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se tem outro cara na jogada e tampa a sua mão E vai comigo em viver A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perde o som e quer sair Chego na sala e também saí Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Eu vi você chorando Atrapé de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder Toda família cereja Um beijo Todo meu Brasil Ouvido aí A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perde o som e quer sair Chego na sala e também saí Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Atrapé de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desplicente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Eu vi você chorando Atrapé de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Já não se cuida como antigamente Desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz E esse clima faz O amor perder O amor perder Você tocou e me deixou assim Ninguém chegou tão lá no fundo Veio sem querer Sem você saber Esse amor mudou meu mundo Te amar assim Ficou marcada em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também pegou você sem avisar Mas esse seu medo de amar Te faz brigar Te faz brigar comigo Dessa vez Eu não vou me preocupar Porque O que existe em mim Também tá em você Essa paixão que veio assim tão diferente Enlouquecendo o coração da gente Dessa vez Dessa vez eu tô amando Pra valer Então que seja eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Te amar assim Ficou marcada em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Esse louco sentimento Que também pegou você sem avisar Mas esse seu medo de amar Te faz brigar comigo Dessa vez Dessa vez eu não vou me preocupar Por quê O que existe em mim Também tá em você Essa paixão que veio assim tão diferente Enlouquecendo o coração da gente Dessa vez Dessa vez eu tô amando Pra valer Então que seja eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Essa paixão Essa paixão que veio assim tão diferente Enlouquecendo o coração da gente Enlouquecendo o coração da gente Dessa vez eu tô amando Pra valer Então que seja eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você A solidão que dormiu comigo Não conseguiu O meu corpo aquecer De madrugada Gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha Não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito um louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo É só pedrado Só pedrado Tá com raiva de mim Tá com raiva de mim Tá com raiva de mim Não tinha o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Eu tentei Mas de novo Eu tentei É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor É amor É amor O que eu sinto É amor É amor É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei Serecha da Clecinha É só pedrago É só pedrago É só pedrago É só pedrago De onde vem Esse sorriso Tão bonito Esse olhar madeiro aflito Procurando me encontrar De onde vem Essa paixão Tão violenta Essa busca Tão imensa Essa duvida No olhar De onde vem Essa vontade De ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite Sem pensar De onde vem Essa incerteza Absurda Essa história Tão confusa Esse medo De me amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Sou seu destino O dono do seu coração De onde vem Esse sorriso Tão bonito Esse olhar madeiro aflito Procurando me encontrar De onde vem Essa paixão Tão violenta Essa busca Tão intensa Essa duvida O olhar De onde vem Essa vontade De ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite Sem pensar De onde vem Essa incerteza Absurda Essa história Tão confusa Esse medo De me amar Sou seu menino Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Sou seu destino Prepara o chifre Que é só pedra A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu gosto Mas quando acaba tudo É momentânea dor Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou independente A melhor celeste do mundo Prepara o chifre Que é só pedra Chama 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 Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu gosto Mas quando acaba tudo É momentânea dor Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Ela que eu amo Eu sou dependente Sou dependente Paixão Paixão Seressa da classinha Prepara o chifre que é só pedrada, bebê Com amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia ter a sua companhia e outra metade Saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia Eu só não queria agonia de estar madrugada fria só a te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou seu caminho com o meu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entrei Me entreguei demais Me entreguei demais Não merece essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Música Serecha da Clescinha A melhor serecha do mundo Prepara o chifre que é só pedrado Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti, deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas no ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer Você Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi tudo mais que pode crer E nem mesmo tempo que pode ser E nem mesmo tempo conseguiu fazer Tentei ser feliz Tentei ser feliz ao lado seu Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu Música E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar O muito que eu te amei E hoje o silêncio Que ficou Eu sinto a tristeza Que restou Há sempre um vazio Em minha vida Quando relembro da nossa Despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer Você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer Você Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode ser E nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer 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 Você Eu já não me esqueço que te amei mais do que se pode ser Mas eu não me esqueço que te amei mais do que se pode ser Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Volta amor Vem e pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Volta amor, vem e pode me iludir Volta amor, eu te quero mesmo assim Tô no meu Brasilzão, ouvindo a melhor série de todo mundo Galera também fora do país, um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde, mas eu quero ela pra mim Volta amor, vem e pode me iludir Volta amor, eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem e pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem e pode me iludir Volta amor, volta amor Eu te quero mesmo assim Seresta da Glecinha É só pedrada, bebê Assista da Glecinha Assista da Glecinha Assista da Glecinha Assista da Glecinha Notei o banco do carro inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo, vi no seu corpo um arranhão Meu senso sentido ativou e eu tive que investigar Num pisca de olhos descobri a senha do seu celular Era tão lindo o jeito que elogiava sua boca Amai um book de fotos que ela te enviava sem roupa Eu fiz seu juramento De pôr um fim no casamento Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Notei o banco do carro inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo, vi no seu corpo um arranhão Meu senso sentido ativou e eu tive que investigar Num pisca de olhos descobri a senha do seu celular Era tão lindo o jeito que elogiava sua boca Amai um book de fotos que ela te enviava sem roupa Eu fiz seu juramento De pôr um fim no casamento Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Ai meu coração Machuca demais, vai Sonho que não vem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Serécia da Clancinha Essa aqui é pra recordar Quando sinto em dizer-te Que me pode desprezar Logo, 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 sei que devo Deixa eu deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer Não sei mais o que fazer Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer me Isso que eu quero esquecer Isso que eu quero esquecer Porque o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida Outra vida Um amor de verdade Te assegura Te asseguro Que esta noite Voltarei para quem amo Sei também que não é hora E nem é fácil Mas perdão Mas perdão te pedirei Nós sabemos Que num instante Nosso amor se acabou E compreendes Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Pois você teve a ideia Que a ideia de querer me E isso eu quero esquecer Para que pedi carinho Que não vale mais Por o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Seresta da Crescinha Seresta da Crescinha A serviu o tempo Médio Médio Meu dia O meu coração quase parou Ao receber uma mensagem Do meu ex-amor Que dizia assim Olá como você está Logo agora A hora que eu estava tentando te esquecer Trazei um novo rumo longe de você Buscando uma verdade Buscando uma verdade pra minha vida Eu tentei Mas falhei A droga do meu coração A droga do meu coração A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas do seu também só dá eu A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo É tanta gente te querendo Mas do seu também só dá eu O seu também não me esqueceu Hoje meu coração quase parou Ao receber uma mensagem Do meu ex-amor Que dizia assim Olá como você está Logo agora Que eu estava tentando te esquecer Trazei um novo rumo longe de você Buscando uma verdade pra minha vida Eu tentei Mas falhei A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas do seu também só dá eu A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas do seu também só dá eu A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo É tanta gente te querendo Mas do seu também só dá eu A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas do seu também só dá eu O seu também não me esqueceu É paixão demais bebê Você tem o tempo que quiser De você aceita o que vier De você aceito o que vier Menos solitão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Talvez Basta a ilusão Só te peço brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de poemas pra dizer Que eu te aceito Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações Por que é que os corações não são iguais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando 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 Teają Te esperando Te esperando Te esperando Te Evans Te esperando Te espero Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.